Fala platinata, belê? Guia de hoje é do jogo YPizza, um jogo de plataforma onde você entrega pizzas ao longo dos 14 níveis necessários para a platina. YPizza já está disponível lá no nosso Discord, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. E importante, deixa nos comentários hashtag eu quero, caso queira concorrer a esse jogo e outros jogos novos toda semana. Na PSN esse jogo está custando R$ 26,90 e está disponível para o PS4 em duas regiões e para o PS5 em quatro regiões possíveis. A platina dura 30 minutos e antes de irmos aos 15 troféus desse jogo, siga o canal, curte o vídeo e compartilha com os amigos que estão em busca de mais platinas na conta. O YPizza não tem troféus perdíveis e você ganha um troféu para cada nível que passar até o nível 14 da platina. Você pode mexer seu personagem com o direcional ou com o analógico esquerdo. Já com o analógico direito você pode controlar a cabeça do personagem e vamos usar bastante nos últimos níveis. Outra mecânica muito utilizada é o quadrado, que você usa uma mão como pivô para pular ainda mais alto. Basta ir progredindo nas plataformas e pegando picaretas para quebrar os tijolos da fase e chegar até a porta final. Aqui nesse guia não pegaremos moedas ou colecionáveis, pois não são necessários para a platina. Agora vou deixar vocês com o restante do guia no vídeo, ensinando como passa de cada fase. Por hoje é isso, valeu, falou! Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí